É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Porque ela fez coisa pra caralho e é o mínimo que eu posso fazer. E hoje em dia eu tenho dinheiro de um conforto que eu nunca imaginei que ia ter, de uma segurança dela pode ir. Não trabalha hoje em dia, poucas pessoas sabem, mas ela não trabalha, né. Foi mandada embora recente, mas não tenho nada a ver. Mas ela saiu e eu falei, mãe, não vai trabalhar mais. Porque você, porra, trabalhou pra cacete, mano. Trabalhou dos 16 anos aos 55. Olha o tanto de tempo trabalhando, não precisa trabalhar tudo isso daí. E aí eu consigo dar uma condição pra ela e é muito da hora, mano. Você poder saber que você pode comer o que você quiser a hora que você quiser. Você pode, se eu quiser viajar, eu tenho um dinheiro pra viajar. Não tenho pra esbanjar a ponto de eu ficar gastando, gastando, uma hora vai acabar. E é até bom ter essa noção disso. Mas o resto, o que eu quiser comer, fala qualquer coisa. Fala uma coisa cara de comer. Vou ir no Jacã. Presidente do Jacã. Vamos, vamos. Vamos? Não, tô falando que se eu quiser eu vou. Ah, tá. Mas a gente vai junto, né? Tá entendendo? Eu já fui lá uma vez, eu sei que é caro. E é caro. E eu vou sentir. Porque até hoje eu sei. Dói, ainda dói. No meu caso eu senti pouco, porque quem pagou foi o Flow. Ah. Essa é a melhor coisa, monta uma empresa, porque dói menos. Ah, mas daí vocês pagam com o dinheiro da empresa? É, mas era pra... Não, eu achei que era permuta, eu achei que era permuta. Não, nada, nada. A gente foi pra tentar trazer ele aqui no Flow, inclusive. Ia conseguir, não? Sim. Sabe que da hora, eu gosto muito dele, caralho. É legal, meu, é legal. Eu acho que manda pra cacete. Tudo que a gente faz é calculado, cara. Na verdade, a gente só te chamou pra poder conseguir chamar o Tiago. Sacanagem, sacanagem. Mas sabe o que eu tava pensando isso? Sacanagem, sacanagem. O Tiago não veio ainda. Não. Porra, porque eu sempre vou depois do Tiago, eu sou o plano B. Cara, você vai saber que eu conheci você antes do Tiago. Eu também, eu também. Ah, cara, mas é... Acontece, vocês são de Curitiba, então é nóis. Só que eu fiquei pensando... Será que o Tiago já foi? Não, é que tu pegou uma amiga minha. Ah, é verdade, saudade. Ou que tu não tá namorando pra falar merda que eu vou. E ela... Ai... Ela sabe o que é, ninguém mais sabe o que é. Você também pegou, não fica se fazendo, não. Eu também, não. Cara, o cara... O cara era de gol, foda. Sabe a carinha de gol, foda. Quando você mete a cara de gol, eu falo, não sei, a bola bateu. O cara bateu. Os caras também estão, o Monaco também estão nessa aqui, mas eles mandaram um fist bump aqui mais cedo. Teve esse momento, não teve. Teve esse momento mesmo, cara. Enfim, é maneiro ganhar dinheiro, cara. É maneiro ganhar dinheiro, mas eu ainda tenho muito bagulho da alma de pobre pra caralho, de pensamento. Pô, eu viajei Brasil fazendo show, eu viajei o mundo. Fui pro Japão duas vezes. Duas vezes? Duas vezes pro Japão fazer stand-up pra comunidade brasileira lá, mano. E é da hora. Quem foi que organizou esse show aí no Japão? Luiz França. Luiz França é um cara que a gente fala que é o comediante mais, que sabe mais aproveitar com menos que tem. É um cara que tem um material de stand-up há 20 anos e já foi pro Japão, já falso. Então tudo que você imaginar de stand-up, ele já fez. Ele leva comédia lá há 10 anos, cara. Então todo mundo já foi por chá, foi quatro amigos agora recentes. Você tem o Rogério Morgado, o Diogo Portugal. Todo mundo já passou pelo Japão. A comunidade brasileira lá gosta pra caralho de stand-up. E tem brasileiro pra caralho. A gente fechou em teatro de duas mil pessoas, mano. No Japão, você tem noção do que é isso? No Japão o bagulho. E eu fui duas vezes pra lá, só que o bagulho da alma de pobre é o que a gente tava trocando ideia, mano. Que não... Eu tava em Dubai, eu pisei lá e pensei, caralho, será que tem Habibs? Os pensamentos que a gente mantém. Por isso que não vai mudar da geração. Não vai mudar. Eu quase não entrei nos Estados Unidos. Eu tava nos Estados Unidos saindo de Orlando pra ir pra Nova York. Eu fui de férias pra Disney. Foi eu e o Thiago. O Thiago levou a família dele. Da hora demais. É, maneiro pra caralho. Tudo na permuta com o Mickey lá. Aí sim. Que o DT é fã da coisa que quebrada. A gente pagou tudo. E aí só a casa que não e o carro. Mas aí sim também, irmão. O... O Thiago...